Esta torneia do Chute de Pontapés XL é tão grande que merece um acontecimento especial. Por isso pensamos num concerto com uma grande orquestra dirigida pelo mestre Osvaldo Ferreira. Esperamos que isso se transforme exatamente num grande espetáculo e numa ideia que seja um pouco diferente, que vocês possam desfrutar com muita força. Estamos ansiosos por ver o resultado da fusão da nossa música com uma orquestra. Espero que gostem. 1 de Maio, no Altice Arena, Chute de Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa. Apareçam.